O programa Ecologia em Ação tem se debruçado muitas vezes sobre a questão da qualidade de vida. Sempre se fala em qualidade de vida nesse programa. Isto também é ecologia. O foco principal sempre foi o ser humano. O ser humano, quando ele convive com a natureza, ele tem qualidade de vida. Ele tem um clima ameno, as florestas fazem com que as chuvas sejam menos agressivas, as matas ciliares retém as enxurradas que descem das montanhas e os rios não são tão violentos como atualmente a gente tem verificado no noticiário quando chuvas de 4, 5, 6 horas de grande precipitação provocam esse constrangimento à cidadania, aos moradores, principalmente dessas áreas mais baixas da cidade, onde a construção de prédios e de casas não deveria ter sido autorizada. Quem paga pelos equívocos, quem paga pela falta de fiscalização, será sempre o contribuinte. Que muitas vezes, até burlando a lei, constrói a sua casa, pegando metade do córrego, estabelecendo um muro. Quando vem um temporal, como aconteceu agora em Jaraguá, caíram os muros e um pedaço da casa caiu, como também isso já aconteceu diversas vezes e continuará acontecendo em Joinville, onde os nossos rios foram engessados em paredões de concreto e de pedras, de rochas. O rio, a natureza, vai tentar recuperar o que é o espaço dela. O rio tem que ter uma caixa larga para receber as quantidades maiores de água. E o fundo de vale, a parte baixa do rio, onde ele tem que se expandir, foi tomada por construções. Aí todos sofrem. Mas é a respeito das construções que tiram a qualidade de vida do povo de Joinville e das cidades brasileiras, nós vamos comentar mais uma vez aqui. Grandes empreendedores, atraídos pela qualidade de vida da cidade de Joinville, estão chegando à nossa cidade. São capitais fortíssimos, que têm um poder muito grande de aprovação dos licenciamentos ambientais, têm equipes poderosas, principalmente nos jurídicos, que conseguem, onde antes não se conseguia um licenciamento ambiental, conseguem hoje, com a mudança, inclusive, do zoneamento da cidade, mudança das leis junto aos vereadores, conseguem mudar a legislação para implantar os seus projetos milionários, onde um apartamento custa 3 a 10 milhões de reais. Então, são compradores de altíssimo poder aquisitivo que estão chegando de cidades onde o terrorismo urbano está implantado, onde a ladroagem, o narcotráfico está expulsando essas famílias e estão chegando, não só em Joinville, mas também em Blumenau, Itajaí, Florianópolis. Florianópolis, então, é um absurdo o que está acontecendo lá. A qualidade de vida está derrapando verticalmente. Em Joinville, isso também acontece com alguns empreendimentos que a gente está assistindo pela imprensa, pelos órgãos de divulgação, da propaganda que estão fazendo, do milagre, da maravilha que estão vendendo, tentando vender, e a gente chama a atenção dos futuros moradores desses arranha-céus, muitos deles fechando totalmente a parte baixa dos morros, e aquele morro com a sua encosta, com a mata nativa, a mata atlântica, que era o prazer dos olhos, era a qualidade de vida de todos, era um clima mais ameno no verão, porque a mata é o refrigerador das cidades. Esses morros cobertos com essas matas atlânticas, eles acabam sendo cercados, e os privilegiados serão os moradores que tiveram o dinheiro para comprar esses apartamentos, e só eles terão direito a contemplar a mata nativa nos quartos que ficam para o lado do morro. O resto do povo vai pagar a conta. Nós vamos ter problemas seríssimos de qualidade de vida, e o empreendedor, ele deverá apresentar compensações pela perda de qualidade de vida de uma grande quantidade de famílias que vão sofrer com essa redução. Então é importante que tanto o Ministério Público como os órgãos ambientais exijam, cada vez que um empreendimento desse porte, com um impacto ambiental tão violento, alterando até o clima de determinadas regiões da cidade, façam compensações e ofereçam aos moradores, pelo prejuízo que eles estão tendo, alguma coisa de positivo. Um jardim da infância, um hospital, um pronto-socorro moderno, enfim, equipamentos, praças, mas não de 15 mil reais. É muito mais, porque se um apartamento é vendido por 3 ou 4 milhões, a compensação, o ajustamento de conduta voluntária que é feito para atender a comunidade, a compensação pela perda da qualidade de vida, é ético, é necessário. Portanto, fica aí esse aviso aos empreendedores, principalmente aos compradores, cuidar do que vocês vão comprar na planta. Muitas vezes o licenciamento ambiental não sai, porque o empreendedor não conseguiu provar e apresentar toda a documentação exigida nesses casos. Joinville acabou de ter semanas de chuvas contínuas e só acabou prejudicando os asfaltos da cidade, inclusive ruas com paralelepípedos também tiveram problemas de arrancamento de paralelepípedos. Os danos aos veículos foram gigantescos. E o que se pode concluir de tudo isso é que a implantação dos asfaltos implantados há muitos anos em Joinville foram com materiais, com tecnologias não compatíveis com o clima nosso, não compatíveis com o solo, e as licitações foram feitas de uma forma muito irresponsável e inconsequente. O contribuinte não suporta mais essas leviandades dos administradores públicos. Não é possível que um asfalto de 10 anos acabe ficando como nós estamos vendo essas imagens, numa das ruas do Floresta, onde inúmeras ruas, quase todas elas estão lastimavelmente nessa situação, os buracos gerados liberaram o pedrisco, a brita, que foi utilizada num asfalto podre, num asfalto que se decompõe com a chuva e com o peso dos veículos. Não é, portanto, esse asfaltamento de meia boca, esses asfaltamentos politiqueiros para, antes das eleições, para conquista de votos, causam danos para as próximas e as futuras administrações públicas, que tem toda a rede pluvial entupida por esses materiais, redes que vão ter que ser abertas, redes que foram implantadas também com dimensionamento muito apertado, em função da quantidade das águas que são geradas pela impermeabilização do solo. Um solo é impermeabilizado cada vez que você faz um passeio, cada vez que você asfalta uma rua, cada vez que você constrói um telhado, cada vez que você constrói um acesso, uma garagem, você está impermeabilizando o solo. As imagens aqui são terríveis, bocas de lobo foram totalmente tiradas, foram roubadas, porque eram de metal, e a municipalidade não foi capaz, não teve a competência de fazer a devida manutenção desses serviços públicos, esses equipamentos públicos. É uma lástima. As rampas de acesso às casas também avançam metros para dentro da rua, com níveis que vão prejudicar os motoristas com seus veículos. É impressionante como a falta de fiscalização de uma municipalidade como Joinville é tão ausente e prejudica tanto os contribuintes. para fazer cobrança de impostos, o servidor público é competentíssimo. Ele sabe cobrar, ele cobra de qualquer maneira. É uma barbárie que se comete contra os contribuintes. A Águas de Joinville fez um conserto na Santa Catarina através da empreiteira ambiental e notou-se que apesar da fiscalização, da escala que estava presente, ela permitiu a operação sem equipamentos de proteção dos operários. É uma lástima isso, porque realmente o equipamento de proteção é importante nesses casos. O ruído é bastante alto e, como vocês podem ver, é importante a proteção do vidro. Não tinha luvas e o pessoal estava aguardando o buraco esvaziar. A construção civil tem problemas de descarte dos resíduos da construção civil e, para isso, existem, então, as áreas de transbordo e triagem, o bota-fora, licenciados pelas municipalidades. É o que beneficia o setor da construção civil. Nem todas as cidades têm isso. Isso aqui, por exemplo, é um município de Itajaí, onde ele tem o bota-fora licenciado para a construção civil. Muito interessante. Já Joinville não tem esse problema. A prefeitura e as suas empreiteiras descarregam o material da construção civil em cima de lotes privados, da iniciativa privada. Nesse caso aqui, é o lote do antigo mini-preço, onde era a empresa Nylon Sul. E hoje é o maior, um dos grandes bota-fora de Joinville, onde todo o resíduo é lançado de uma maneira indiscriminada, resíduos tóxicos, inclusive. A construção civil, portanto, ela tira o sol, ela cria sombras, ela cria espaços novos, toma espaços dos outros, reduz a qualidade de vida, altera no clima, blocos e mais blocos e mais blocos, a cidade está recebendo quase que duzentos e tantos prédios novos, licenciados, e a qualidade de vida do povo vai, assim, se perdendo. Aqueles que vieram atrás de qualidade de vida na busca de um bom apartamento em Joinville vão se surpreender muito em breve de que não conseguirão andar com os seus carros em determinados horários na cidade de Joinville. Então, todos esses milhares de apartamentos, eles serão ocupados por três, quatro pessoas, cada apartamento dois, três carros, e, assim, nós vamos ter uma cidade sufocada, sufocante, de clima alterado, de condições muito precárias quanto à drenagem, porque todos esses prédios estão imobilizando o solo, estão impermeabilizando o solo, e a prefeitura não tem esse planejamento. A construção civil deveria estabelecer certas normas éticas para aborrecer muito, constranger menos o contribuinte com os seus trânsitos de caminhões, com a poeira que causam, com o desconforto do barro sobre os pavimentos, com o vazamento de água permanente, de drenos que foram fechados, e a movimentação de veículos é feita, inclusive, não obedecendo as normas do licenciamento ambiental. Esse empreiteiro, por exemplo, não colocou a lona de proteção em cima da carga, que está na caçamba, o barro vai correr na rua, está despencando. Então, isso tudo a gente nota que não há uma fiscalização por parte do CINFRA. O próprio Conselho de Engenharia, o CREA também não olha para essas partes, ele simplesmente cobra a taxa e coloca a tabuleta, o logo de fiscalização, e acabou a função do CREA. Isso tudo é muito complexo, é muito constrangedor para o contribuinte, para aquele que tem a sua casa limpinha, e depois ele passa a conviver com poeira, com ruído, com barulho, até altas horas da noite. Não há fiscalização em Joinville, por parte da CINFRA, para todas as obras que estão ocorrendo. Passeios sujos, calçadas arrebentadas, muros arrebentados, árvores cortadas à revelia, porque atrapalham os caminhões, materiais de construção sobre os passeios, sobre a própria rua. É um problema seríssimo. Olha, poeira só que se movimenta, o escape do caminho é para baixo no solo, quando não chove, é uma poeira só. Os barrancos e os taludes estão a descoberto, não houve uma proteção, tudo isso corre para a drenagem da cidade, sem um controle, sem uma fiscalização. Operários em cima das partes mais altas dos prédios, muito sem a proteção, sem IPI. E a prefeitura, liberando tantas obras, ela logicamente vai ter e tem dificuldades para fiscalizar tudo isso aí. Caberia no licençamento ambiental exigir-se algo diferenciado no sentido da drenagem, da limpeza das ruas e dos cuidados. Essa é a nova imagem de Joinville, uma imagem de Joinville, toda ela em obras, e as obras, da forma como são licenciadas, elas criam problemas seríssimos para todos os moradores de bairros inteiros, quadras inteiras estão em movimentação e os caminhões lançando a sujeira na rua. Então, é uma pavimentação nova, se faz a pavimentação, mas não se fazem os passeios. Só se pensa no automóvel, no motorista, mas não se dá o mínimo respeito para o pedestre, para o ciclista, para a terceira idade, para pessoas com dificuldades de locomoção. Não existe espaço para cadeirante, em épocas de construção são meses, são anos, que o desconforto é total. A irritabilidade das pessoas na proximidade de canteiro de obras, o ruído, o barulho, é ensurdecedor em muitos casos, e o contribuinte assim fica esmagado, fica constrangido, fica humilhado e não tem a quem reclamar. Não existe ninguém que possa socorrer o contribuinte, porque as empresas de construção têm um poder muito grande, fazem o que bem entendem e não dão a mínima atenção para o usuário, aquele que mora antes de ter chegado a essa construção, morava antes. Então, Joinville é hoje uma área de guerra, está tudo em construção, parece que houve um grande terremoto em Joinville, caiu tudo, e agora nós estamos tentando reconstruir Joinville, mas não é bem assim. Aqui tem uma empreiteira do Minha Casa e Minha Vida, que invadiu o espaço da rua, fez um jardim, plantou palmeiras muito bonitas, altas palmeiras de 12, 15 metros, e aquela previsão de conclusão dessa via dupla na Ramos Alvim, ela foi então prorrogada. Não se sabe se realmente a administração regional do Itaú vai tirar, terá condições de tirar esse jardim aí. Porque a Minha Casa e Minha Vida tem um poder, ocupa áreas de preservação permanente, não dá a mínima regulamentação, os licenciamentos ambientais são feitos de uma maneira muito simplificada, não obedecem, e arrima estudos de impacto de vizinhança, não obedecem nada. Então, é uma disparidade, é uma diferença muito grande que existe entre um licenciamento de uma lavanderia, que tem que atender todos os requisitos ambientais, e uma construção do Minha Casa e Minha Vida, que é um licenciamento que é feito assim, em questão de dias, de semana, e é liberado. É complicado isso aí, essa disparidade de tratamentos. Os pequenos sofrem muito e os grandes têm facilidades. Joinville, então, deve prestar muita atenção no que está acontecendo no seu entorno, nos seus bairros, e a municipalidade não está preparada nem com pessoal, nem com fiscais, nem com engenheiros, para enfrentar o controle, a fiscalização dessas obras todas. São imagens, então, olha a rua, acabou em cima do jardim, do Minha Casa e do Minha Vida. Olha lá. Esse trecho da Santa Catarina, próximo à Milhão e à Caixa Econômica Federal, ela foi privilegiada com 60 quilômetros horários. Tem faixas de pedestre na região, três faixas de pedestre, que não são respeitadas, porque a velocidade dos carros é incompatível com a largura da rua e com o intenso movimento de pessoas que chegam na Milhão e vão para a Caixa Econômica Federal. Tem mais outros bancos naquele trecho, tem o Clube Floresta, enquanto a Santa Catarina não tiver via mão única, a velocidade tem que ser baixada para 40 quilômetros horários. É incompatível. Os ônibus, nesta velocidade de 60 quilômetros por hora, atropelam os carros que entram e saem do pátio da Caixa Econômica Federal e de um restaurante que fica ao lado. É perigoso, os pedestres cruzam a rua, não conseguem parar os automóveis. É algo assim surrealista, como é que a Conurbi, a engenharia da Conurbi, a engenharia da CINFRA, autorizaram esta velocidade maluca de 60 quilômetros por hora numa área tão intensamente povoada, com alguns horários de... Olha o ônibus aí, quase batendo no carro. Esses ônibus têm autorização para bater nos carros quando eles invadem a pista exclusiva de ônibus. Portanto, é complicado a entrada e saída de veículos para a Caixa Econômica Federal da região do Floresta. É complicado. É algo assim que está acontecendo há meses. As autoridades não dão a mínima aos engenheiros de trânsito pagos pelos contribuintes. não se dão ao respeito de fazerem medições, de fazerem contagens do fluxo de veículos. As calçadas estão arrebentadas nesse trecho. Existem buracos enormes e a prefeitura simplesmente deixa passar batido. Ela quer cobrar, 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 inventar impostos, inventar impostos, e os vereadores não fiscalizam a forma como a cidade está se desenvolvendo e os problemas que os eleitores estão tendo em determinados pontos de estrangulamento. Olha só, o pedestre sendo atropelado por uma autoescola e não tem nada. A autoescola está entrando aí no estacionamento da Caixa Econômica. não é aula que estão dando com esse veículo. É complicado. É complicado sair desse ponto e atingir a rua Santa Catarina, onde os veículos, como verdadeiros bólidos, passam em velocidades superiores a 80 km, apesar do limite ser 60, que também é demais. O limite deveria ser entre 30 e 40 para que os acidentes, para que os pedestres, para que os que têm dificuldade de ser locomoção possam usar as faixas de pedestre. 60 é muito. É muita velocidade. Olha aí, pedestres transitando, muito saibro e buracos na rua. Os pedestres ficam 10, 12 minutos esperando uma oportunidade para cruzarem a rua. É complicado. A CUNURB, presta atenção à CUNURB. Aí tem que ter um estudo e a prática e a vivência dos moradores está mostrando exuberantemente de que a velocidade é muito grande. Não pode continuar nessa velocidade porque muitas pessoas vão sofrer com acidentes. O Ecologia em Ação encerra mais um programa convidando vocês ao nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus